Vou pedir pra você voltar Eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Quero amor sincero, isso é que eu espero E toco o mundo inteiro, não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver se você vem Não te toco nesta vida por ninguém Porque eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo, eu te adoro, meu amor A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, não pensa em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito e maneira, não quero dinheiro Não quero dinheiro, quero amor sincero Não quero dinheiro, quero amor sincero Isso é que eu espero E toco o mundo inteiro Só quero dinheiro Eu sou teu amor Ah, 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 ah